Quando a melancolia E feito falo poeta Deixo o pensamento onde pode alcançar Melancolia fez morada no meu peito Nessas tardes coloridas Tão douradas de dezembro Deus é quem sabe quando ela vai passar Se até o Natal Até o Réveillon Até o Carnaval Ou até o final do ano que vem Quando a melancolia chega de repente Querendo ficar Eu fico aqui simplesmente Atrás de palavras pra me consolar Mas se a angústia atormenta A cabeça arrebenta de tanto pensar E feito falo poeta Deixo o pensamento onde pode alcançar Melancolia fez morada no meu peito Nessas tardes coloridas Tão douradas de dezembro Deus é quem sabe quando ela vai passar Se até o Natal Até o Natal Até o Réveillon Até o Carnaval Ou até o final do ano que vem Quando a melancolia chega de repente Querendo ficar Eu fico aqui simplesmente Atrás de palavras pra me consolar Mas se a angústia atormenta Se até o Natal Até o Natal Até o Réveillon Até o Carnaval Ou até o final do ano que vem 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 Obrigado.